E aí galera, aqui no canal Playbox, mais uma vez aí, eu fazendo um segundo vídeo, né? Então, alguns dias eu vou fazer um vídeo aí com problemas pessoais Agora eu tô focado aí pra fazer uns vídeos aí, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uns vídeos aí com mais vontade, mais emoção E galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que na Nintendo Shop, né? Tá tendo uma promoção aí, já passou, né? Na verdade a promoção Que tinha muitos jogos baratos, né? Na Black Friday aí, de dezembro, de novembro, no finalzinho de novembro Agora chegando agora já tem promoção de outros jogos, mas de novembro acabou E eu peguei três jogos, né? Bem barato, com promoção aí boa E os dois pagaram R$29,00 e um pagando R$39,90 Jogos que custam R$200,00 e jogos que custam R$150,00 R$180,00 E eu paguei bem baratinho, né? Aqui você vê que no Nintendo aqui É... 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 no Nintendo É... no Switch aqui, né? Eu baixei alguns jogos aqui E... Eu acho que dá pra você ver aqui, ó Você pode ver aqui Tem uns jogos aqui, né? Uns aqui não, uns aqui são grátis Esses aqui que estão aqui mostrando aqui são grátis, né? São jogos grátis Mas tem uns aqui, né? Nesse caso, esse Asphalt é grátis Mas agora os jogos que eu comprei aqui São esses aqui São OphiStyle, New of Colossus e o Rayman, né? Esse... Esse aqui foi R$29,00 Em R$90,00 Esse também foi R$29,00 Em pouco Pouquinho E esse aqui foi R$39,00 Em pouco, né? O jogo aqui do Dragon Ball FighterZ Que custa mais de R$200,00 E aqui foi apenas R$29,00 É... R$39,00 Né? Abaixou 80% de desconto aí Um descontaço aí Um jogão, né? E... Jogos aqui sim Que eu... Que eu estou jogando aqui Muito bom A produção Abaixou muito rápido Foi abaixado rapidamente E... E são jogos aí Que teve uma promoção Às vezes as pessoas reclamam, né? Que quer... Desbloquear o... O aparelho Porque os jogos são caros São mais de R$350,00 Ou R$200,00 R$250,00 Mas o máximo dos jogos são R$350,00 Mas às vezes vocês também Tem que ver que tem algumas promoções boas, né? Nintendo Shopping Aí, ó Jogos aí que eu paguei Né? Apenas R$29,90 E outro eu paguei R$39,90 Então... E tem lá Ainda jogos baratos Com preço baixo Então compensa você dar uma visitadinha na loja E comprar jogos baratos, né? Pelo metade do preço aí De 60%, 50%, 80% Até 90% Tem jogo aí que tem E você acaba Tendo jogos bons e baratos E mídias digitais aí Que vocês não precisam nem colocar cartucho Nada Você só entra e joga E quando quiser sair do jogo Sai e vai pro outro E assim Vai como um clico de resumo lá do Xbox Onyx, Onyx E... Então fica muito mais fácil Pra você jogar aí O aparelho Os jogos do aparelho E não... E não tem dor de cabeça Entendeu? Se vocês aí Tiver vontade aí Dá uma passadinha na loja lá Quando tiver promoção Compra os jogos E isso aí ajuda Que você não precisa desbloquear Sua aparelho por enquanto, né? Quando o aparelho não tiver mais funcionando O funcionamento Aí vocês podem até desbloquear Quando... Colocando todos os jogos aí Mas enquanto o aparelho aí Tá precisando de atualização De jogos novos Vai na loja Da e compra Como eu fiz aqui Lá botou uns cartuchos também E isso ajuda também um pouco A você... Não precisa nem desbloquear O aparelho Porque com esses jogos aqui Você se diverte Tem até um jogo de graça aqui Com as fotos novas Também que você pega de graça Alguns jogos grátis Alguns dá pra jogar Outros eu não acho que dá Porque é quase um demo E não dá Mas as fotos novas Dá muito bem E esses jogos aí Que você precisa de uma coisa aí E caso Não sei se você precisa de Comprar novos Packs Ou comprar Uma DLC Alguns você precisa de comprar alguma coisa Porque não vem completo Mas outros aí dá pra jogar Então aí você Vai ter bastante jogos Na minha memória Pode ver que Eu consegui Ter uma Uma biblioteca aqui Aí de bastante jogos aí E todos os jogos que Jogos aí que são de graça E alguns Tem um Twitter aqui Alguns jogos E joguinhos que você Esse aqui no caso É demo Tem o YouTube Tem o Twitter E tem uns joguinhos aí Bastante joguinhos pra jogar aí Viu? E você não precisa nem Desbloquear o aparelho Você não precisa ficar Feito doido Querendo ter todos os jogos Porque você não vai jogar Então Você baixando alguns jogos aí E comprando alguns jogos baratinhos Você vai ter bastante jogos E o aparelho vai ficar muito bom É isso aí A dica aí Que eu dou pra vocês aí Não é Querendo ajudar a loja Não é Querendo fazer média Não é isso É apenas que você Seja um pouco paciente E Compre as coisas de forma Claro que tem jogos São muito fracos Um de jogos Que Que São vendidos baratos Mas são fracos Mas às vezes Vem uns bons Que você pode comprar Por 50 real Por 40 Por 39 Por 30 Até por 20 E uns jogos bons Que você vai se divertir bastante Tanto aqui no aparelho Como na televisão E é isso aí galera Valeu Um próximo abraço aí Até o próximo vídeo E Fui Valeu Um abraço Galera